Vamos começar essa live descontraindo? Eu preparei aqui pra vocês... Hoje eu preparei, hoje eu fiquei mais de uma hora preparando conteúdo pra live, cara. Então, isso merece o quê? Um like? Merece um membro do canal? Merece o quê? Um pix de 17 milhões de reais com o Bolsonaro? Sim, a resposta é sim. Então eu vou começar essa live aqui mostrando só coisas pra gente descontrair. Vamos dar risada? Vamos dar risada? E novamente, deixa eu aberto aqui, cara. Eu sou ANCAP, eu sou anti-governo, tá? Eu sou anti-PT, eu sou anti-governo, tá? Então se você tiver memes legais contra o Bolsonaro por favor, vamos colocar lá no nosso Discord discord.gg.chipart tem a aba sugerir notícia, vocês podem postar coisas lá, tá? E a gente faz o react aqui. Mas hoje vai ser aquela parada. Vamos rir pra não chorar, Luiz. Exatamente, vamos rir pra não chorar. Vamos rir pra não chorar, né? Aí ó, votou pro Lula taxar os ricos. Foi taxado na comprinha da Shein. É isso aí, meus queridos. É isso aí, meus queridos. É isso aí. Votou no Lula? Pô, Lula taxar rico. Vai taxar os bilionários. Vai taxar os empresários. Vai taxar essa galera que vive de renda. Vai taxar a Bolsa de Valores. Vai taxar não sei o que lá. Comprou a blusinha da Shein. Mais do que 100% de impostos. Faz o quê? Por favor. Eu deveria botar o áudio do Fazuel. Me ajuda. Eu vou ter que botar o áudio do Fazuel, né? Eu vou botar o áudio do Fazuel. Cara, vocês lembram que eu sempre comentei aqui na live pra vocês que, tipo, sabe quem tomava água também? Você sabe quem tomava água? Hitler? E a gente consegue ver agora que lá na Argentina estão fazendo isso, né? Enquanto isso, na mídia da Argentina, gostar de cachorro faz da pessoa ser como Hitler. Olha lá, eles estão colocando. Milley gosta dos cachorros, assim como Hitler. E aí, ó. Ih, rapaz. Ih, rapaz. E parece... Aí, meus queridos. A Argentina, né, cara? A Argentina tem o maior nível de bovino-gadosidade por metro quadrado da América Latina, né? Lembra que eu falei pra vocês? Sabe quem é que bebe água? Quem que eu vi bebendo água uma vez? Eu tava lendo um documentário do... A Segunda Guerra em Cores, na Netflix. Sabe quem que mostrou tomando um gole d'água? Hitler. Sabe quem que eu vi tomando água? Bolsonaro bebendo água. Olha esse nazista! Olha ali, olha ali. Tomando água, irmão. Hitler tomava água. Hitler tomava água. Bolsonaro toma água. Portanto, fazendo aqui uma associação, fazendo aqui essa matemática 4D pentadimensional, Bolsonaro é Hitler, reencardado, né? Bolsonaro é Hitler. Eles misturaram o sêmen do Hitler, do Stalin e de algum estuprador de girafas e fizeram, né, os alienígenas da... de... como é que aquela cidade que o pessoal tava falando aí que tinha uma cidade aí da quarta dimensão, não sei o que lá. Aquela cidade fizeram, né, botaram na Virgem Maria que deu à luz ao filho de Satã. É assim, é semântica, as palavras não têm mais significado. Você fala palavras aleatórias. Você fala coisas aleatórias e as pessoas escutam e... Opa, sabe? É tipo um cachorro quando tu mete um apito, sabe aquele apito que só o cachorro escuta? Mas não fala umas palavras aleatórias e a pessoa... É Ratanabá? É Ratanabá. Isso aí, irmão. Isso aí, os alienígenas de Ratanabá misturaram o sêmen do Hitler com o Stalin. Deu quem? Bolsonaro. Não tem outra explicação. Vamos ver o pessoal que fez o L aí. Ó, vamos lá, ó. Via Dona... Ó, Via Dona das Casas Bahia planeja fechar 100 lojas e demitir 6 mil funcionários. Olha que maravilha, meus queridos. Mais 6 mil portadores aí da CLT, né, vão poder aí ter os seus grandes benefícios, como, né, o seguro desemprego. E depois vão poder ir direto pra filhinha ali do Bolsa Família. Olha que maravilha. Mais 6 mil funcionários. Provavelmente 6 mil famílias afetadas aí. Faz o L. Por favor. Me ajuda. Por favor, me ajuda. Me ajuda. E falando em coisa boa, a gente tem aqui, cara, a desmelhora da economia, né? O segmento do comércio que teve o pior primeiro semestre em quase 20 anos, cara. 20 anos, tá? E eu comentei pra vocês num outro vídeo que eu fiz ali, que eu mostrei a questão dos impostos e coisa nada, né? Eu mostrei aquele vídeo que eu fiz falando sobre as vendas no mercado livre, como que funciona. O cara vende um produto que custa 30% e 11 e ele ganha 8 pila. Tem um vídeo aí no canal onde eu mostrei isso, né? E eu falo pra vocês também. Eu falo, cara, eu tenho empresa já há 13 pra 14 anos, eu tenho a minha loja de informática, a espiart.com.br, né, cara? E eu falo pra vocês. Ano passado foi ruim, ano passado foi ruim, ano passado foi um dos piores anos. E esse ano consegue tá pior. Esse ano, eu juro pra vocês, eu juro pra vocês, que o meu pênis caia se eu estiver mentindo. Hoje, está pior do que estava na pandemia, pra vender computador. Hoje, vende menos do que vende na pandemia, porque pelo menos na pandemia, eu vendia as links comissionados do AliExpress e ganhava uns 10 mil por mês. É? Pelo menos na pandemia, eu ganhava uns 10 pau por mês de link comissionado do AliExpress. Né? Agora nem isso. Nem isso, cara. Tão taxando de 60%, é 17% de CBS, mais 17% de quem vai pra quem vem, mais 60% disso. Aí ficou complicado. Aí ficou complicado, né? Não tem nem o AliExpress pra me salvar, né? Mas vambora, 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 vambora. Né? Tem mais coisa boa, tem mais coisa boa. Hoje, eu tô igual a uma anés estragada, né? Domingo, geralmente, eu tô igual pra uma anés estragada, né? Essa live tá sendo feita no domingo. Grande abraço pro pessoal do futuro. A diferença, ó. Ibovespa atinge recorde histórico de fechamento a 129 mil pontos. Ibovespa recua e fecha a 116 mil pontos. A maior sequência de quedas em 40 anos. E tu sabe por que é a maior sequência de queda em 40 anos? Porque eles não mediam antes. Na verdade, até essa notícia aqui, acho que já tá meio até velha. Porque desde a criação da Bolsa de Valores, nós nunca tivemos tantas quedas seguidas. Desde a criação, se eu não me engano, foi em 1968, tá? Mas, assim, aqui eu preciso também, eu preciso falar a verdade aqui, tá? Eu preciso falar a verdade aqui, tá? 129 mil pontos também não era bom, tá? Mas, na live de quarta-feira, a gente vai conversar sobre isso. 129 já não era bom, tá? Mas, aqui, nós estamos fazendo speed run pro pobre ficar mais pobre, tá ligado? Nós estamos fazendo speed... O Brasil tá fazendo speed run pro pobre ficar mais pobre. E, falando pro pobre ficar mais pobre, a gente tem essa aqui, né? Da UOL, né? Então, né? Se é da UOL, é coisa quente, é coisa quente, né? Bolsonaro proíbe cobrar contribuição sindical no salário. Entenda mudança. Olha que interessante. Olha que interessante, cara. Olha só, o trabalhador ganhou quatro dias de trabalho a mais, né? Ganhou o dinheiro de quatro dias de trabalho, que antes era pro sindicato. Ficou no bolso dele. Pô, de levar a família pra fazer uma parada. O que o Lula fez? Novo imposto sindical de Lula pode ser três vezes maior do que o extinto 2017. Sabe por quê, né? Sabe por quê? Pra compensar? Vocês querem quatro anos sem pagar imposto? Ah, não. Bando de sonegador. Bando de nazista sonegador. Não, negativo. Nana, Nina, Don't. Cara, eu juro pra vocês, novamente, que o meu pênis caia. Eu moro há poucos quarteirões de um sindicato aqui. Eu moro, eu moro hoje em Estância Velha, Rio Grande do Sul. Tem um sindicato que fica uns três a quatro quarteirões aqui de casa. Mas eu juro pra vocês, porque eu passo todos os dias na frente do lugar. Eu passo todos os dias na frente do lugar. Cara, o bagulho tava abandonado. Tava há alguns anos abandonado. Tava, assim, tinta caindo da parede, fechado. Tava, assim, sindicato do não sei o que lá. Tava, assim, as letras meio apagadas, já. Irmão, em janeiro desse ano, reformaram tudo. Tava lá as letras feitas de, sei lá, ouro, tá ligado? Sindicato do, né? Sindicato do não sei o que lá. Tudo pintaram, movimento de carro. Você voltou. O pessoal, eu até passava com a minha mulher lá e falava assim, pô, que porra é essa, meu? Se os caras voltaram, porque nós não tínhamos ainda, nós não tínhamos ainda a parada de que o imposto sindical ia voltar. Eu falei, pô, será que vai voltar esse negócio de imposto sindical? É, tudo indica que sim. Mas vai voltar, vai voltar como? Imagina tu quatro anos sem ganhar. Quatro anos sem ganhar ali, 587 milhões extraídos aí do trabalhador. E agora voltar, pra essas boquinhas. Pessoal, é, irmão, quatro anos sem ganhar auxílio. Falei quatro anos sem ganhar dinheiro roubado do trabalhador. Agora vai ficar como? Tudo bonitinho, tudo bonitão. Sindicato, papapá, foda do Lula, foi-se martelo. É nóis, tamo junto. E falando em tamo junto, tá aqui, ó. Paulo Guedes corta 579 milhões em mensalidades de sindicatos, que a gente acabou de falar, né? O governo Lula não trará de volta imposto sindical, diz o ministro do trabalho. Olha só, 3 do 1 do 23. Não, não vai voltar não, galera. Entendeu? Não vai voltar nada de imposto, né? Porque, pô, primeiros dias do governo, né? 3 de janeiro de 2023, o pessoal não pode falar nada de imposto, né? Mas dia 21 do 8, o governo propõe volta do imposto sindical com valor triplicado. Olha que maravilha! Dorão, 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 dorão. É isso aí! Por favor! Por favor! Me ajuda! Por favor! Me ajuda! Por favor! E agora a gente pode ver que tem uma outra coisa legal, né? A Glaze Hoffman, né? A Narizinho. Petrobras anuncia mais... Ó, aqui, ó. 2021, né? 2021. Na ditadura do nazista estuprador de girafas. Petrobras anuncia mais um reajuste dos combustíveis. Diesel terá uma alta de 6, 6,3% e a gasolina de 3,7%. Enquanto Bolsonaro governar, essa será a política de pesos da Petrobras. O povo pagando caro e os acionistas lucrando horrores. Mudou o presidente da empresa pra quê? Mentiroso! Então, Bolsonaro era um nazista estuprador de girafas, que ele aumentou a gasolina. Ele não aumentou, né? A política de preços internacional faz com que o preço do petróleo e da gasolina aumente automaticamente. Bolsonaro aumentou 6,3% e era mentiroso, era um bandido. Lula aumentou 16,3%. Salve, 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 né? Aí, Bolsonaro aumentou 3,7%. Não, foi a... Diesel 6,3%. O diesel aumentou 25%. E a gasolina 3,7% e aumentou 16%. Stonks, meu! Por favor! Por favor! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Faz o L! Faz o L! Cheguei no post esses dias pra abastecer. Eu tenho a Hilux... Desculpa, talvez ofenda alguns de vocês. Eu tenho a Hilux branca, zero bala, uma Hilux Diamond. Tá ligado? Pesquisa aí, Hilux Diamond 2023. Pesquisa aí, irmão. Pesquisa aí, pancaré. Cheguei com a Hilux branca aqui, né? Aquela parte preta pintada, pá Diamond atrás. Cheguei a abrir ali, cheguei descido no bagulho, cheguei no posto e falei, irmão. Preenche aí pra mim. E o cara, pô, você viu que o diesel aumentou de preço? Eu falei, e eu sou o IBGE pra fazer pesquisa de preço, irmão? E eu sou o IBGE? Enche aí. E o cara lá, ó. E eu olhando assim, ó. 100, 200, 300, 400. Tô nem aí, irmão. Tô nem aí. Tem que aumentar. Sabe por quê? Sabe por quê que tem que aumentar a gasolina? Eu quero ver a pobreada indo trabalhar a pé. Eu quero ver pobre com a panturrilha torneada. Tá ligado? Se pobre for a pé trabalhar, tira a gente do SUS. Melhora a saúde, há investimento pra todo mundo. Todo mundo ganha nessa transação. Entendeu? Todo mundo ganha nessa transação. Pobre tem que caminhar a pé. Mas André, são 18 quilômetros. Vai correndo então, irmão. Vai fazendo um cooper. Melhora o coração, melhora a panturrilha. Você fica no shape. Fica shapeado. Sacou, qual é que era? Pô, irmão. Pô, vocês estão de sacanagem? Vocês estão de sacanagem? Então vamos lá. Começando essa live aí, cara. Com o pobre shapeado. Pobre com a panturrilha torneada. Parece uma paniquete. Tá ligado? O pobre chega lá, né? Parece o Exterminador do Futuro. Aqui, ó. Fazer 18 quilômetros. Então, antes de chegar na empresa, depois volta. Parece o Exterminador do Futuro. E aquela panturrilha, ela, paniquete. É isso que eu quero. O governo... Esses aumentos de combustível, que agora vai... Agora vai aumentar. Vai aumentar de novo, tá? Esses aumentos de combustível aí é pra ajudar o PROB. Probe. O PROB. Você tá entendendo? Daí chega em casa, mete uma abóbora. Um churrasquinho de abóbora. Sabe qual, coleguera? E faz o L. E tamo junto. Ó, grande abraço. Por favor, me ajuda.